Chilling, 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 oh, chilling like a villain, tutututu Já que a gente tá aqui no climinha de Descendentes 4, eu resolvi ranquear os melhores e piores Descendentes Então quem será que são os melhores personagens? E quem serão os personagens que são só derrotas? Vem comigo que você vai descobrir tudo hoje E já adianto, aqui só trabalhamos com sinceridade, mas não leva pro coração não Mas antes, não esquece o seu like pra eu saber que vocês querem mais tirifes por aqui E deixa aqui debaixo sugestões de novas tirifes pra eu trazer E agora, bora ranquear essa galera Vamos começar aqui a nossa tirifes com as categorias Realeza de Aradon Pirimposo, pirimposa Faltou perlimpimpim, calma que vai piorar E só derrota Faltou perlimpimpim, faltou ele roubar a varinha da fada madriga E se jogar um tiquinho de magia Malberta Senhorita que malberta, rainha de Aradon Nossa, ela caiu no cama que vai piorar Mas eu não consigo colocar malbertinha em nenhuma categoria que não seja Realeza de Aradon Pois, é a própria rainha de Aradon E segundo, a garota minha maravilhosa Realeza de Aradon sim Ela vai lá, me chega em descendente Zoom Filha da Malévola Quer roubar a varinha da fada madrinha E ela me apaixona por quem? Pelo herdeiro de Aradon A mina minha sortuda E o melhor que ela fez o plano da mãe dela Que era derrubar a barreira Só que usando o amor Usando a bondade Usando o coração Ela andou para que todos esses daqui corressem Essa é a verdade Meu óculos, tá? Eu vou botar meu óculos Mas eu tô com um delineadinho todo um pouco Mas eu vou botar o óculos Agora eu posso falar mal, né? Sem ser julgada Esse óculos aqui me dá o direito de falar mal dos personagens É isso? Tá bom Vamos agora para ele Harry Gancho Eu acho de uma extrema vergonha para um vilão Ele ser um vilão Ter um filho E o filho dele ser capanga Mas o Harry é um gato, viu? Ele como personagem E a vergonha que ele traz para o pai dele De ser um capanga da Uma Eu jogaria aqui em Faltou Pirlim Pimpim O garoto não me tem personalidade própria Tudo que ele fala a Uma falou antes, né? É isso É isso É isso Mas o garoto me é, ó Delicinha Pela beleza, jogaria em Pirimposo Mas não vou me deixar falar que pelo coração Faltou Pirlim Pimpim Tem o charminho Tem o molejo Ele chegando assim na malzinha E pegando o chicletinho dela Não é isso? Ele pega o chicletinho dela E começa a mascar o chicletinho dela Derretir de amores naquela cena Quando ele pega o chicletinho da mal Com o ganchinho dele Bota na boquinha dele Hum Pirimposo, mãe Subiu no meu conceito por essa cena Só ligar meu ar-condicionado Que até subir a temperatura aqui, gente Até sentir um calor Jay Jay Realiza de Aradon Jay maravilhoso Já adianto aqui que o quarteto Top de elite Apenas os mais maravilhosos de Aradon Eu adoro o jeitinho dele Adoro a personalidade dele Fofo demais Lindo Jay lindão Isso aí, Aninha A minha Leia, gente Queria gostar dela Queria gostar Me tinha motivos para ser uma boa personagem Mas não foi Descendentes 3 Quando ela fala aquelas maldades Para a neta dela A gente tem que falar aqui as verdades Que esse daqui é uma Tierlish sincerona Aquelas coisas que ela fala Para a neta dela É assim Ah, você não conseguiu nem segurar um homem E a sua mãe conseguiu segurar um homem dormindo Isso é coisa que se fala, gente? Me diz aqui na minha carinha Isso é coisa que se fala? Não é mais falar que a sua mãe segurou um homem dormindo? Isso não devia nem ter acontecido, né? Já começa os erros ali É isso Só derrota na Rainha Leia E agora a Dizzy Eu acho a Dizzy muito fofinha A Dizzy é pirimposa sim Queria que ela tivesse mais momentos de cena Queria muito, muito Tipo, um curta Ou um descendente 5 aí Descendente 6 Dela e da Cília juntas, gente A gente precisa ver essas meninas grandes A Audrey Deixa eu explicar aqui Que eu separei a Audrey Em duas personagens Eu separei ela em Audrey Audrey E a Audrey Queen of Min Rainha da maldade Então vou começar aqui, ó Vou pular a Audrey Audrey pra frente Porque só derrota Ela e a avó dela aqui, ó Dá pra perceber que é da mesma família Porque, gente, só derrota Aquela hora que a Ivy chega lá em Aradon É, Princesa Ivy Aí ela fala assim A Rainha Má não tem títulos aqui Você não é uma princesa Chata, né, gente? Menina chata Só derrota nessa Audrey Mas agora, a Audrey Queen of Min Essa é a realeza de Aradon, viu? Sabe aquele personagem Que precisava ficar mal Pra ficar bom? É a Audrey Verdade, né, gente? Verdade O que é que eu posso fazer? Tem gente que Que só pressa pra ser vilão Mas assim Eu gosto muito Da transição dela Depois que ela vira Queen of Min Que ela entende tudo, sabe? E a Mal, a Ivy A galera não vira as costas pra ela E aí ela fica maravilhosa Ela no curtazinho do casamento da Mal É muito fofa Virar vilão fez bem pra ela Ser vilão é o melhor glow up da sécula E agora Carlos Saudade do Cãzinho Saudade do Carlos Apenas a realeza de Aradon O maior Mas sobre o Carlos em si Ele é muito fofo, gente Eu derreto de amores com o Carlos Ele no primeiro filme Ele morria de medo dos cachorrinhos Por causa da mãe dele A mãe dele, terrível Botou medo na cabeça dele Que cachorro era malvado Ele mora com medinho lá do Dude Aí o Dude chega nele Aí ele Ai meu Deus Fofinho demais E em toda trilogia Ele é maravilhoso Hades O Hades, gente O que falar do Hades, hein? Ele meio top, né? Abandonou a Mal, né? A gente tem que falar aqui Do abandono dele Aí depois ele joga um embromete E fala assim Não, eu abandonei a sua mãe Não sei se acredito, né? Não sei se acredito Mas ele, no final Resolve ajudar a galera, né? Ele no casamento é fofo também Vou colocar num pirimposo Mais um pirimposo Nota 7 assim Que ele abandonou a Mal, gente Ai, mas tem aquela cena Do casamento Que ele Ai, agora eu não lembro O que que rolou Se ele jogou a água no Shed Ele faz alguma coisa com o Shed Que é maravilhosa Naquela hora O Hades foi ícone Foi ícone Ele não tava pegando fogo Mas eu não resisti Era isso mesmo Rei Fera Rei Fera não me aparece, né? Direito Me aparece pra xingar o povo Falar assim Ai, esse povo tem que voltar pra casa Essa ideia aí Sua bem De trazer os filhos de vilões Dar uma oportunidade Foi ruim Então faltou piripilim Porque faltou desenvolvimento Me faltou cena Assim Me faltou carisma Me faltou Tudo, né? Tudo E Fera Faltou pirimpimpim Ai, vai ter que bater uns papos Com a sua amiga Fada madrinha Pegar a bavarinha Jogar assim na cabeça Pra ver se bota um pouco De pirimpimpim Que tá faltando E Ben Ben, o herdeiro de Aranda Eu vou colocar ele em pirimposo Eu não acho ele assim Um Uou Que personagem Colaria um pôster dele Na minha parede Não Gosto do Ben Porque ele namora a Mal É isso que eu sinto com o Ben Gosto dele Porque tem um relacionamento Com a Mal Gosto dos dois juntos Mas ele separado Não sairia pra tomar um café Só com ele Sabe? Perguntaria A Mal vai junto? Senão eu nem ia E agora A Cília Ai, a Cília é pirimposa também Vou deixar ela até do ladinho aqui Da Da Dizzy Porque é duas fofas Eu acho ela muito fofinha E ela lendo as cartas E tal Eu só achei que ela teria Mais de desenvolvimento Em Descendentes 3 Os trailers De Descendentes 3 Na época Super mostrava as cartas Aí as cartas Revelavam coisas Que aconteciam no filme Aí no filme Ela me abre as cartas Umas duas vezes só Ela abre cartas Pra Jane Depois abre umas cartas Pra Mal Só que é no meio da musiquinha Aí a Mal pega uma carta E sai dançando Então eu queria ter visto Mais a Cília no filme Mas a Cília é super fofa Adoro ela no filme E agora Ivisinha Eu sou suspeita De falar de Ivi Porque ela é uma das minhas Personagens favoritas Não Ivisinha Apenas realeza de Abaddon Amo a Ivi, gente Amo a Ivi Sem contar que ela é estilista Eu amo personagens estilistas Não E ela ainda se apaixona Pelo Filho Dos amigos Da inimiga Da mãe dela Ela me casa Com o filho do Dunga Que é amigo da Branca de Neve Que é inimigo da mãe dela Olha a audácia Dessa menina E agora Lady Tremaine Lady Tremaine Gente, só derrota Ela me aparece Só nessa cena aqui Do print E tipo Trata mal Mal a Dizzy Aí a Dizzy fala Você vai sentir Saudade de mim Aí ela Passou o que passou E não me aprendeu nada E trata mal A própria A própria neta Só derrota Nessa menina O Doug Ah, gente O Doug é pirimposo Pirimposo Porque ele apoia a Ivi Desde o primeiro filme Sabe? Eu amo a amizade dos dois Namorado fofo Fofo Muito fofo Pirimposo Pirimposinho Mas é outra, né? Que assim A gente gosta dele Por causa da Ivi Agora parando pra pensar Ele é pirimposo Porque é fofo Com a Ivi Porque é um bom namorado Pra Ivi Então ele mesmo Faltou pirimpilinho Mas como ele é um fofo Pirimposo Já vai Ai, gente Só derrota também Ele me aparece Quase nada E aí a gente só descobre Que ele tem uma loja Que ele vende Coisas roubadas E aí o Jay Roubava as coisas pra ele Pra vender na loja Um negócio assim Não consegui sentir Um carisma, não Ó, eu vou botar ele No calma que vai piorar Só pra categoriar Não ficar vazio Porque assim Comparando com essas outras aqui Pode piorar Doutor Faciliar Ai, ele aparece Bem pouquinho também Bem pouquinho Mas vou jogar ele No calma que vai piorar também Porque ele não faz Nada de ruim Pra gente sentir raiva dele Só não me aparece tanto assim Cruella A Cruella É só derrota Tem uma história dos livros Ah, tá ali Deixa eu pegar o livro Que eu chego com os fatos na mesa É um desses livros aqui, ó De descendentes Que contam mais a fundo da história E aí a gente descobre Que a Cruella Era um monstro Com o Carlos Ela tem um armário Cheio de casaco de animais E lá dentro tem aqueles Armadilhas Armadilhas de pegar animais Sabe aquela que é E aí Ela botava o Carlos Pra dormir lá dentro E ela fazia mó terror no Carlos E usava ele de empregado também Ela era terrível Então só derrota E agora vamos para o cachorrinho Mais fofo desse Brasil Doutor Que é um pirimposo Um pirimposo Principalmente Quando ele começa a falar Ele é muito sincero Eu amo ele Gracinha, gracinha, gracinha Fofo E agora ela Rainha má Ela não chega a ser terrível Terrível, terrível, né? Ela só faz a Ivy Ficar mais metida Assim Que ela fala assim Ai, tem que ser bonita Para conseguir um homem Então calma que vai piorar Porque eu acho que não se compara Com a malvadeza dessas daqui Chatinha Mas olha só Ela deu um presente Para a filha Olha só, gente Ela dá o espelho mágico dela Para a filha Ela podia ficar com ele Mas não Deu para a Ivy Não é das piores E agora Os filhos do Mr. Is Me Agora que eu nem sei o nome deles É o Gêmeos Gêmeos Só derrota Só entraram no filme Para ficar dormindo Eu acho que eles nem falam, né? O Carlos e o Jay Falam com eles Que eles são escolhidos Do Carlos e do Jay Aí o Carlos fala Ah, prova esse doce Ai, nem me fala nada, né? Eu não lembro de ouvir eles falando É, Senhor Is Me Outro só derrota, gente Só derrota Não sei nem como discursar aqui, meu Minha escolha Porque acho que ela se explica por si só Foi isso Precisava de dois personagens Sem importância Para o Jay Para o Carlos escolher Foram os Gêmeos Coitados O Shed Ai, Shed Só derrota para você, meu filho Não sei nem por onde começar Mas começo por Chato Metido Enjoado Usa a Eve no primeiro filme Tem chance de melhorar Tem chance de melhorar Não me melhora E o pior de tudo Diz tudo É que ele não é nem um filho de vilão Ele é filho da Cinderella Cinderela Cinderela Uma princesa super humilde De ótimo coração E ela me tem um filho assim Cinderela Pela primeira vez você falhou Falhou na criação desse menino Ai, gente A fada madrinha não veio Nossa, fada madrinha Vou botar na edição depois, ó Mas vamos agora para a Jair Perimposa, vai Perimposa Ela é interessante Ela tem personalidade própria A gente não gosta dela Só porque ela é namoradinha do Carlos Ela tem personalidade própria E é importante para a história também O descendente Zoom Ela que pega lá A varinha da fada madrinha A gente até acha Nossa, a Mal pegou a varinha Ai, gente Tem o plot twist Foi a Jani Sacanagem, né, gente A mãe dela Fez o bivit-bob-t-bom Para acelerar Mas não faz para a própria filha Meio questionáveis Os métodos de criação Ela salvou tudo no 3, né Ela que sacou Que a água do lago Trariou bem de volta Ela sacou um monte de coisa Maravilhosa, Jani Bem desumilde ela Quem é desumilde? Cadê a fofoca? Joga a fofoca direito Na mesa Fada madrinha Desumilde Ah, concordo Desumilde Agora a Malévola Faltou piripilim Não faltou Porque ela Faz bastante coisa É ícone Mas também pirimposa Eu acho que é força demais Eu vou jogar ela Não faltou pirimpilim Não porque tenha faltado pirimpilim nela Acho ela bem importante Ela que monta o plano todo Então a Malévola Não faltou pirimpilim Mas vou jogar aqui Porque ela é uma nota Nota 5, né Acho que aqui é uma nota 5 Importante Mas também Não merece ser pirimposa Nem realeza de Aldo A Lone Ela ajuda a galera Na batalha lá Lá em D2 Mas me aparece só Só lá, né E no Descendentes 3 Uh Evaporou Faltou pirimpilim, vai Não que ela seja uma personagem ruim Ela é uma personagem bem icônica Adoro lá que ela quer ser Sei lá Guerreira Participar do time lá do Na época era só dos meninos Ela tira a capa e Uó Sou Uma garota Maravilhosa aquela cena Não tô questionando as minhas escolhas Pirimposa, vai Tô imitando a mãe dela Revelando que é uma garota Tem que ter as referências, né, gente? Tem que ter O conceito Agora o Gil Ai, gente Gil faltou pirimpilim Se o Harry não tinha personalidade Gil tem muito menos A uma fala, ele segue Aí se a uma não falar Ele segue o Harry Não me tem, sabe? Atitude própria Mas em Descendentes 3 ele é fofo Eu gosto dele com o Jay Ai, o Jay Se aproxima dele Que é mais fofo Mas é um personagem Sem muito desenvolvimento Faltou pirimpilim Agora a Bela Ai, Bela Desculpa Mas você em Descendentes Faltou pirimpilim, viu? Mas também é o mesmo caso do Fera Que não me aparece muito Aparece só pra mostrar ali Que a Arradon tem uma rainha Não me tem um carisma direito, não Não me honra a Bela Bela da animação, não Faltou muita coisa nessas aí É É É É O casal sem sal E agora a Uma Uma realeza de Arradon sim Maravilhosa E o legal Que até quando ela é vilã Ela tem bons motivos Porque a Mal prometeu Que ia destruir a barreira Ia dar uma vida boa pra todo mundo E aí a Mal não faz isso, né? E aí a Uma fica brava com isso Com motivo Então até como vilã A Uma não me erra Fada Madrinha Eu vou ter que botar ela só pela piadinha Pela piadinha Fada Madrinha é Faltou pirimpilim Nossa Que ironia maravilhosa Não é mesmo, Fada Madrinha? Faltou pirimpilim você, minha amiga Mas nossa Faltou Faltou O primeiro filme ela é muito maldosa com a galera, né? Parece que tá lá fazendo os trens forçados Na obrigação E tipo Ela me transforma a Cinderela toda A beleza vem do coração Mas me transforma a menina aqui, ó Da cabecinha até o pé E até o sapatinho de cristal bonita me fez Mas pra filha dela Ela não pode nem fazer um hairstyle bonito Que mãe é essa? Se a minha mãe fosse a Fada Madrinha Eu não fizesse pra mim o que ela faz Com as princesas Eu ia fugir de casa Eu ia fazer igual a Jay Roubar a varinha dela E girar a magia assim, ó Tá vendo, mãe? Tá vendo? Eu ia pegar a varinha dela E sei lá Estragar todos os casais Que a minha mãe tinha feito Chegava em Cinderela Encantada Falar assim Ah é? Minha mãe juntou vocês? Ela não faz isso comigo não Agora Bibitibobitibu Virou abrobra É assim que a gente encerra A nossa tier list de hoje Não é mesmo? Meu Deus do céu derrota Vou até botar o Chad aqui Pra protagonizar a categoria Pra vocês saberem O que que esse povo significa Tier list completada com sucesso Posso tirar aqui meu óculos de julgador agora Nossa, é meu olho É isso, gente Eu sou a maior hater de Chad Não tem como Mas é isso Essa é a nossa tier list De melhores e piores descendentes Me conta aqui debaixo O que que você mudaria nela Se você concorda comigo Me conta aqui debaixo Se tem algum personagem Que você tiraria de um lugar E botaria em outro Me conta aqui debaixo Como que seria a sua tier list De descendentes E é isso Muito obrigada Por assistir até aqui Um beijão pra você E tchau